Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Reconhecemos hoje em dia na cirurgia plástica, na medicina em geral, que a maioria da olheira, na verdade, é uma inflamação. Uma inflamação. Você está alérgico a pólen, pode ser poeira, uma cidade tão grande, né? Como nós frequentemente nos encontramos. Então, na verdade, é uma inflamação. Ok? Uma inflamação. Então, quase todo mundo não tem a gordurinha extra, que tem que ser tratada cirurgicamente, mas as pessoas, na verdade, estão inflamadas. Inflamadas. Então, nós temos um tratamento muito, muito, muito moderno, chamado microdrenagem. Porque, como eu disse, é uma inflamação. A microdrenagem do olho. E daí, nós usamos químicos que clareiam a pele. E não só tínhamos aquela bolsa, mas também removemos os pigmentos. E fica super jovem. O olho, o pescoço e a mão. Olho, pescoço e a mão. São as áreas que mais envelhecem as pessoas. Então, nós queremos... E a beleza do olho? Tratou uma vez? Geralmente é para o resto da vida. Ok? E aí E aí